Mais de R$ 778 milhões serão destinados a obras de expansão e consolidação de instituições federais do Ceará. Por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o governo federal vai investir R$ 189 milhões em universidades federais do Estado, incluindo a Universidade Federal do Ceará e a do Cariri. Cerca de R$ 317 milhões serão investidos na construção de hospitais universitários. E mais de R$ 190 milhões vão para obras no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE. Outros R$ 83 milhões são contrapartida do Estado e dos municípios. É preciso dar ao povo do Nordeste a chance dele poder competir. A gente não quer tirar nada de ninguém, a gente quer apenas ter a mesma oportunidade. O nosso filho não quer tirar o rico da universidade, a gente quer ter o direito de competir com ele no vestibular, no Enem, desculpa Camilo, no Enem. A gente quer ter apenas a chance de disputar, sentar lado a lado e ver quem estudou mais. Ninguém quer nenhum jovem ou nenhuma criança fora da sala de aula nesse país. Prefeitos e prefeitos, o censo do IBGE, 68 milhões de brasileiros não terminaram a educação básica no Brasil. Significa um terço da população brasileira. Esse é um compromisso do nosso governo, do governo do presidente Lula, de trabalhar para reverter esses números da educação básica desse Brasil, olhando da creche à pós-graduação, olhando do ensino fundamental ao mestrado e à universidade. Entre as instituições beneficiadas está a Universidade Federal do Ceará. No caso da UFC, está previsto um investimento de mais de 195 milhões de reais. Os recursos serão direcionados para a construção do Hospital Universitário do Campus Iracema, aqui em Fortaleza, e das novas instalações da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Também serão realizadas obras de consolidação dos campos e da universidade no interior do estado, o que vai permitir a criação de novos cursos, entre eles, Medicina e Odontologia. Hoje voltamos a falar em investimentos para promover e garantir o projeto de educação que nós defendemos. Educação pública, gratuita, de alta qualidade e socialmente referenciada. É muito importante lembrar que como resultado de toda a expansão e inclusão da lei de cotas, as periferias já estão nas universidades e nos institutos federais. Tornando essas instituições cada vez mais plurais e mais parecidas com o Brasil. Com a presença de mais estudantes egressos da escola pública, de negras e negros, de indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Presidente, finalmente a Universidade Pública Brasileira se tornou diversa. Nesse programa eu tenho certeza que as policlínicas, a maternidade que será criada em Calcaia e várias outras iniciativas serão também campos para a prática dos nossos estudantes e para fazer o SUS chegar com muita qualidade e com muito compromisso à nossa população. Recentemente lançamos com o presidente Lula o programa Mais Acesso a Especialistas. Eu tenho certeza, governador Eumano, que o Ceará será uma grande referência, como foi nas policlínicas, para avançarmos no cuidado de qualidade, reduzindo tempo de espera para exames, para consultas de toda a nossa população. Em Fortaleza, o presidente Lula também participou da entrega de unidades habitacionais financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo foram entregues 416 moradias, que vão beneficiar mais de 1.600 pessoas. Tem toda gente que mora com sogra, que mora de aluguel e hoje nós temos uma casa. Hoje nós vamos receber uma chave, uma chave. Muitos aqui chegam a chorar, tanto quanto eu chorei. Que maravilha, que bênção. Do total de famílias que receberam a moradia, 219 são beneficiárias do Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada e estão isentas do pagamento de prestações. Quem aqui é do Bolsa Família e do BPC? Ninguém vai pagar parcela do Minha Casa Minha Vida que for do Bolsa Família. Segundo o ministro Jader Filho, o governo federal vai ultrapassar a meta de construir 2 milhões de moradias para a população até o final de 2026. A coisa mais sagrada para um pai ou para uma mãe que quer criar sua família é ter uma casinha, é ter um ninho para colocar os seus filhotes e não ficar tendo que mudar todo ano de bairro, todo ano de vila. A molecada não faz amizade, não se acostuma na escola. Então ter uma casa é quase que uma bênção de Deus. Todo mundo sabe o endereço que mora. Amém. Amém.